A maior herança que os pais podem deixar para os filhos é a boa educação. Qual nação se tornou grande sem investir maciçamente em educação? O Brasil investe cerca de R$ 35,00 por mês em um aluno, mas gasta R$ 2.000,00 com um único presidiário. Está errado! O Brasil só será realmente grande se investirmos na educação da creche à universidade. Educação de qualidade é o que o PTB quer para Londrina e para o Paraná. Venha para o PTB! O Brasil investe cerca de R$ 35,00 por mês em um aluno,